Olá, doutor! Tudo bom? Bom, você já deve acompanhar meu trabalho há algum tempo, mas meu nome é Thaís Ibraun, eu sou médica veterinária, eu trabalho com dermatologia animal e o conteúdo desse vídeo é muito importante para todos os tipos de tutores. Que tipos de erros os tutores acabam cometendo na prevenção do seu animalzinho, no controle do animalzinho que tem alergia ou que tem uma condição especial? Eu fiz esse conteúdo porque eu acredito que falta muita informação ainda para esse perfil de tutores e esses erros acabam acontecendo com uma rotina tão grande que é assustadora, principalmente para nós da área veterinária, porque é um processo tão importante e tão fundamental à prevenção que quando a gente vê tutores caindo nesses erros que eu vou falar aqui nesse vídeo, a gente fica muito preocupado, porque o simples deslize com esses tipos de situações pode levar o seu animalzinho a manifestar um quadro horroroso, um quadro que pode lhe levar a investir dinheiro para consertar, um quadro que pode lhe levar tempo para resolver o processo e paciência também. Então, a minha motivação para fazer esse vídeo foi a preocupação com essas crianças que têm essa condição especial e que às vezes têm como tutores pessoas que não têm nenhum tipo de orientação ou quando têm alguma orientação, criam descaso com ela, não levam em consideração a orientação que foi dada e isso é sério, isso é grave. Há uma semana atrás, mais ou menos, eu estive lendo uma tese de mestrado de um professor que fez uma defesa sobre um estudo em cima de alergia alimentar. Foi um estudo muito legal, 114 páginas, um trabalho super elaborado, mas de tudo que estava super interessante lá, o que mais chamou minha atenção foi o período de formação dele, em que ele conta que desde 1992, quando ele se formou até os anos atuais, ele viu a mudança do quadro médico de atendimento veterinário. Como assim? No período que ele se formou, os animais acabavam padecendo com doenças como virais, doenças bacterianas, a parvovirose, a cinamose, a leptospirose, então essas oses todas, essas doenças que acabavam fazendo o animalzinho parar numa urgência, emergência, acabavam levando eles a óbito muitas das vezes, era o que se tinha há um tempo atrás. E hoje, graças a Deus, nós temos tutores mais conscientes, o trabalho foi ficando diferente, hoje o animalzinho já é considerado membro da família, então houve sim essa mudança toda, só que as doenças mudaram de quadro, não são as doenças de contaminação entre animais. Hoje a gente já tem doenças neoplásicas, doenças inerentes ao animal, doenças genéticas às vezes. Então a gente tem animal que tem câncer, que tem tumor, animais que tem diabetes, quem imagina que animais há 10, 15 anos atrás já ter diabetes na vida? Ninguém imaginava isso. Alergia, tutores, que é o que eu bato no martelo, é o que eu gosto de trabalhar. Então esse é o perfil hoje do animalzinho, ele tem um cuidado mais especial por parte do tutor, então ele acaba tendo as vacinas, outro dos métodos preventivos em dia, mas acaba se esquecendo um outro lado. E quando a gente tem esse quadro clínico nos dias atuais, o tipo de prevenção também vai mudar, não vai se resumir só a uma vacina bem feita, tá bom? Então o que me motivou a fazer esse vídeo foi a preocupação por parte do planejamento que o tutor tem que ter pra cuidar de forma adequada com essa galerinha que tem alergia ou que tem uma condição especial. Então eu trouxe aqui algumas frases que meus tutores físicos acabam me falando em consultório e eu acredito que você pode se identificar com uma delas. Bom, a primeira delas é a questão do eu só faço métodos preventivos quando eu vejo o problema acontecer. Então vamos iniciar ali pelo nosso pilar da prevenção contra a ectoparasita, tutor. O tutor relatar pra mim que ele só vai fazer o método preventivo quando esse animalzinho aparecer com uma pulga, aparecer com um carrapato, se contaminar com uma sarna ou manifestar uma sarna que ele já tem, é um problema. Por que é um problema? Porque você não tá trabalhando com a prevenção, você tá trabalhando com a espera de um milagre acontecer. O animalzinho, ele tem, os parasitas eles são atraídos pelo simples calor do corpo de um animal no ambiente. É muito fácil ele levar uma picada, assim, em qualquer lugar. Pode ser num banho em tosa, pode ser na casa de um coleguinha, pode ser numa praça, pode ser no shopping, pode ser em casa, a gente pode trazer ali, ó, agarrado na fibra da calça, no cadastro do tênis. Em algum lugar esse parasita pode entrar, por mais que você more, sei lá, em que andar. E isso é válido pros cães e pros gatos também. Existem gatos que não saem de casa, a maioria, né? Mas que acabam se contaminando com pulgas e tem graves problemas por conta de alergia, tem animais que acabam convulsionando por causa disso. Então é muito sério, tutor. Não pode haver descaso com nada do que eu vou falar aqui. As frases vão servir pra você ou se identificar ou não se espelhar no erro desse tutor e mudar a sua nova rotina de avaliação desse animalzinho. Então não espere. O parasita, ele tá em qualquer lugar. Outra coisa que acontece muito é chegar tutor pra viajar com o animalzinho e, ah, doutora, eu vou fazer uma viagem com o meu animal, a gente vai pra praia, a gente vai não sei aonde, eu vim fazer a guia de trânsito pra ele viajar e eu quero colocar tudo em dia. Legal, maravilhoso, eu acho muito legal a sua preocupação com relação à saída desse animal, pra ele não ter problemas lá. Muito legal. Mas e o que acontece aqui onde ele mora? Você acha que aqui na cidade dele não tem possibilidade de ele estar se contaminando? Não tem possibilidade de ele pegar um mapugo no carrapato por aí? Ser picado por um mosquito? Ser picado por um piolho? Você ter uma manifestação de ácaros, as sarnas no corpo, acha que não? Totalmente possível, doutor. Então, a gente fazer tudo o que a gente pode pra garantir uma boa viagem é excelente. Não deve haver mudança nisso. Mas na manutenção pré-viagem e pós-viagem também tem que existir essa preocupação. A gente não pode deixar isso pra lá. O que mais que acontece? Isso aqui, acredito que alguns vão se identificar. Chega lá no balcão e pede o valor dos produtos pra prevenção contra ectoparasitas. E aí, se depara com um valor que não está sendo esperado no orçamento mensal. O doutor fala, não, esse não vai esse mês porque pra ele dura mais tempo. Eu dei mês retrasado e ainda não pegou uma pulga, ainda não pegou um carrapato. Ele tá tudo bem. Pra ele dura mais. Erro, doutor. Eu acredito, eu entendo que os produtos de prevenção, eles sim assustam tutores de primeira viagem, né? Pra quem já tá acostumado a fazer a prevenção dele, já entende a importância e já se organiza mensalmente pra tá fazendo isso. Mas pra quem vai iniciar a primeira vez, é um susto, é um susto. Mas você tá pagando paz de espírito. Não tem gente que paga plano de saúde, é paz de espírito, né? Você não espera utilizar o plano de saúde. Da mesma forma vai ser o preventivo. Você tá pagando paz de espírito pra que aquele animal não tenha picada de nenhum ectoparasita. E aí você não vai precisar gastar pra recuperar ele depois. Porque dependendo do grau de sensibilidade do seu animalzinho, uma picada pode fazer um estrago. E ele não precisa manifestar no dia da picada. Ele pode ter um quadro inflamatório posterior, uma reação tardia que a gente chama. Ele foi picado hoje, daqui uma semana ele vai começar a sentir os problemas que aquela picada trouxe pra ele. Então, doutor, se pra você for um susto, se organize. Organize mensalmente, organize trimestralmente, dependendo do produto que você for escolher. Pra que esse animalzinho tenha prevenção todos os meses do ano. Independente se ele vai viajar, se ele vai ficar, se ele passeia, se ele não passeia. Tem que ser feito. O que a gente tem no mercado pra prevenir isso? Pra cães e pra gatos. Pra cães a gente tem os comprimidos, que são a novidade máxima do mercado aí. Há 4, 5 anos atrás eles foram lançados. E vieram assim pra ajudar muito todos os tipos de tutores. São de fácil digestibilidade, fácil aceitação do animal. É um biscoitinho. São da base Sarolanner e Furalanner. Um dura 35 dias, outro dura 3 meses, 84 dias. Isso varia de acordo com a preferência do tutor, tá? Não interfere em nada no animal. São produtos de prevenção, são feitos de forma oral, mas não trazem prejuízo à saúde. Então se você já ouviu falar de algum touro, de alguma outra pessoa, que aquilo ali vai fazer mal de uso contínuo, esqueça. Isso aí são anos, esses medicamentos são, medicamentos não, esses produtos de prevenção. São testados anos a fio antes de serem lançados. Existem muitos estudos de casa em cima, são altamente seguros. E você tá prevenindo dele pegar uma doença. Você não tá curando ele de uma doença, tá? Não existe base medicamentosa relacionada nesses produtos. Então, desculpa. Você pode utilizar ele pros cães. Que outro método nós podemos utilizar? As pipetas. As pipetas, elas vão repelir um pouquinho a mais que os comprimidos. Então a gente tem pipeta à base de fipronil, por exemplo. E essas pipetas, elas podem ser utilizadas tanto pros gatos, quanto pros cães. Os cães, eles vão utilizar a cada 30 dias pros gatos também. E existem alguns no mercado que eles já repelem não só a pulga ou carrapato. E às vezes o ácaro. Eles também vão repelir a picada de mosquitos, de moscas. São outros parasitas que podem trazer doenças e manifestações alérgicas também. Tem uma pipeta nova no mercado pra gato, que dura 3 meses. Também vai repelir só contra a pulga, carrapato e ácaro, tá? Da mesma família ali do fura-lame. Ele tem uma metodologia chamada transdermal. Então você pode estar utilizando no seu gatinho, tá? Também tem pra cachorro, pra aqueles que não conseguem tomar o comprimido. Pode estar utilizando elas. O que mais que a gente pode estar utilizando? As coleiras, Tuto. O custo-benefício da coleira é muito bom. Ela vai prevenir a picada de pulga, prevenir a picada de carrapato. Ela vai prevenir a picada de mosquito. E algumas moscas também se incomodam com o cheiro da coleira. A base de Deltametrina. Essas coleiras normalmente são. E elas têm uma variabilidade diferente. Cada fabricante tem uma variabilidade diferente. Tem coleiras que duram 4 meses. Tem coleiras que duram 6 meses. Tem coleiras que duram 8 meses. Essas de 8 meses são as únicas recomendadas pra felinos. Então, tem coleira preferida também, tá bom? Então, são 3 metodologias diferentes que você pode estar utilizando. Se puder associar o comprimido com a pipeta ou o comprimido com a coleira, maravilhoso pros cães. Porque eles são complementares. Aqui nas coleiras a gente não vai pegar o ácaro, por exemplo, a sarna. Algumas pipetas também não vão pegar o ácaro, por exemplo. E os comprimidos já não vão pegar o piolho, já não vão pegar o mosquito e a mosca. Então, eles são complementares. Devem ser utilizados juntamente. Thaís, não tenho dinheiro, não tenho como, não tenho o que fazer. Já existem hoje no mercado, doutores, repelentes à base de plantas. Tem uma planta que chama NEM. Eu ainda não tenho os testes meus feitos. Eu iniciei há pouco tempo. Mas já escutei muitos bons casos sobre a utilização desse produto. Então, pode ser utilizado de forma em spray. Tem pozinho pra colocar na ração também. Pra ajudar a repelir esses ectoparasitas do seu animalzinho. E ele tem um custo muito menor no mercado. O que é importante, doutor, é não entrar de cara ali no pet shopper, ver o preço, virar a costa e ir embora. Você tem que fazer alguma coisa pelo seu animal. Porque se você não fizer, mais dia, menos dia, ele vai manifestar alguma coisa. Se ele tiver alergia. Se ele não tiver alergia, ele também pode manifestar. Porque quem tem alergia vai ter um processo muito grave. Mas quem não tem alergia, vai ter uma reação inflamatória depois que for picado. E pode adquirir uma doença por conta desses ectoparasitas. Tá bom? Bom, por que que eu dou tanta ênfase na questão da prevenção, doutor? Porque eu vivo tudo isso. Eu vivo isso dentro de consultório. Eu vivo isso dentro da minha casa. A minha filha, ela tem um ano e nove meses. A Maria Rita. Ela é muito alérgica com essa questão de picada de insetos. Ela faz umas bolhas muito feias. Dependendo da quantidade de picadas que ela leva. Ela tem febre. É um negócio feio. E a gente como mãe sofre de ver eles tudo mordidinho, assim, da vontade de matar o mosquito, enfim. Mas o que que eu faço pra trazer essa situação pra minha realidade? Primeiro, procurei uma pediatra, né, de confiança e expliquei a situação dela. Ah, Thais, ela realmente tem alergia, é um processo inflamatório. Você tem duas saídas. Ou você evita que ela seja picada. Ou você, quando ela for picada, você vai passar uma pomadinha. Ou você vai dar esse remedinho pra ela. E a pomadinha? E o remedinho, doutores? Era corticoide. Era um produto medicamentoso. Pra uma criança de um ano e nove meses. Que provavelmente vai ter esse tipo de manifestação alérgica pro resto da vida. Como é que eu vou ficar administrando esses produtos nela? O corticoide de uso contínuo, ele baixa a imunidade. Criança já tem imunidade irregular. E isso acontece com as nossas crianças de quatro patas também. O corticoide, ele vai trazer problemas pra pele do seu animal se for utilizado de uso contínuo. Ele vai baixar a imunidade. Ele vai trazer doença. Ele não vai trazer saúde. Então, qual é a saída? É fazer o método repelente. Então, na Maria Rita, eu utilizo o repelente infantil. Eu tenho que utilizar várias vezes ao dia? Tenho. Eu tenho que utilizar todo dia? Tenho. Vai cair o meu braço por fazer isso? Eu vou olhar o preço do repelente no mercado, que não é barato. E vou falar, ah, esse mês eu vou deixar pra lá. Ela até que não teve tanta reação. Não. É a minha filha. Eu vou fazer algo por ela pra que ela não sofra. Então, faz parte do meu orçamento colocar aquele repelente no meu carrinho na hora das compras. E assim vai acontecer com os nossos peludos. E a prevenção, tuto, ela vai muito além só do que isso que eu estou falando. A gente tem animaizinhos que tem problemas recorrentes com verminoses, por exemplo. Então, eu já vi o tutor chegar no consultório e falar pra mim. Ah, Thaís, eu só faço vermífugo quando o meu animalzinho tem episódio de diarreia. Não sei se você se identificou com isso. Doutor, a diarreia, ela é um sintoma de um animal que tá parasitado há um tempinho, tá? Não é assim. Pegou uma verminose e no outro dia ela já tá tendo diarreia. Só se esse animal tiver muito debilitado, tá? Porque normalmente esse animal vai ser contaminado, aí a verminose vai se incistar, aí vai começar a pegar os nutrientes, já vai começar uma reação inflamatória no intestino. Aí que vai manifestar uma diarreia, tá? Demora um pouquinho. Desculpa. Então, quando a gente vê o sintoma acontecendo, o processo de contaminação já aconteceu há um pouquinho mais de tempo. Então, não é pra esperar um animal ter um episódio de diarreia. Não dá pra fazer isso. Se a gente fizer isso, a gente não tá trabalhando com antecipação. A gente não tá trabalhando com prevenção. E verminose baixa a imunidade do animal também. Porque os nutrientes que ele deveria tá se alimentando, quem tá se alimentando é a verminose. Então, isso vai baixando a imunidade do animal, porque ele vai ficando mais fraco, tá? Então, não espere acontecer. Vermifugue. Ah, Thaís, a dessa aqui eu anotei. O meu animalzinho, ele tem esses quadros de diarreia, só que eu não gosto de estar utilizando o vermifugo com períodos marcados. A cada três meses, a cada seis meses. Eu prefiro, de fato, ver acontecer o negócio. Doutor, a gente coloca um período preconizado, porque nós estamos lidando com seres que estão no chão. Nós estamos lidando com seres que colocam qualquer coisa na boca. Com seres que têm hábitos diferentes do nosso, que não são tão higiênicos. Eles lambem genitália, eles lambem pata, que ele pisou na rua, que ele pisou em todos os lugares. Então, esse animal, ele tem um campo de possibilidades pra se contaminar em fundo. Então, o veterinário coloca, preconiza a cada três meses pra animais que têm esse hábito, assim, muito forte. Filhote, animal que gosta de estar mexendo em lixo. Tem hábito de lamber fezes de outros animais. Coloca a cada seis meses pra aquele animal mais quietão, que já não tem esses hábitos tão enrigados ali neles. E pra doutor que não gosta, um simples check-up a cada seis meses já te ajuda a fazer a vermifugação com certeza de que ele tá parasitado ou não. Então, esse também é um outro erro de alguns doutores. Encara que o produto preventivo é um remédio que vai fazer mal pra esse animal e simplesmente deixa de fazer. Espera o sintoma aparecer pra poder tomar uma atitude. E, às vezes, nem reconhece o sintoma. Por quê? A diarreia, ela pode ser um indicativo de verminose, sim. Mas ela pode ser um indicativo de várias outras doenças. Tá bom? Então, não dá pra lidar com essa situação do achismo ou de só ver para crer. Tem que fazer antecipadamente. Então, como é que eu vou vermifugar esse animalzinho? Bom, doutores, a vermifugação pra cão é diferente da vermifugação pra gato. Existem bases diferenciadas. A questão de chegar no pet shop e pedir um vermifugo mais baratinho possível também é um erro que acontece. Quando eu vou pedir a ficha de anamnese, né? Eu tô fazendo a fichinha lá dos meus pacientes. E eu vejo bases muito... Elas têm menor qualidade, vamos dizer assim. Eu já peço logo o exame de fezes. E, na maioria das vezes, esse animal tá contaminado. Ele não manifesta porque ele tá ali o tempo todo tomando esse vermifugo aí, só que ele não resolve tudo que é pra resolver. Ele só controla. Então, a gente olhar o preço antes de saber a importância, acaba atrapalhando o processo. O preço, doutor, é o preço da paz de espírito que eu falei ainda agora. Você tá trabalhando com prevenção, então faça prevenção direito. Fazer meia boca vai atrapalhar também, tá bom? Então, eu separei algumas bases aqui que você pode se orientar por elas. Pra cães, procure bases que tenham esses quatro tipos de componentes. O prosicantel. Esse aí a gente pode fazer tanto pra cão quanto pra gato. A gente tem o pomoato de pirantel. Também pode fazer tanto pra cão quanto pra gato. A gente tem o oxantel. O pomoato de oxantel. Pode fazer tanto pra cão quanto pra gato, tá? A ferbantel. Ferbantel é só pra cão, tá bom? E por último, a ivermectina. Também só pra cão. Anotou? Eu vou deixar aqui nas caixinhas escritas as bases pra você anotar. Anotou? Gato não pode fazer vermífugo de cachorro. E se cachorro fizer vermífugo de gato, vai ficar mal vermifugado. Então, sempre que você for comprar um vermífugo, olha lá atrás da caixinha, pelo menos quatro bases pra cães, pelo menos duas a três bases pra gatos, tá? Dessas que eu falei. Uma base, duas bases pra cão é muito pouco. Normalmente a gente só utiliza quando eles são filhotinhos, que aí não tem muita coisa ainda, ainda tão sensíveis pra produtos mais fortes. Mas animais adultos precisam de uma complementação melhor, tá bom? A ivermectina, a tutor, por muito tempo, ela foi um tabu pra algumas raças como o boulder coli. Mas hoje a indústria farmacêutica veterinária tá tão avançada nos estudos que eles já fizeram uma formulação que não tem problema. Então, qualquer tipo de animal pode estar utilizando esses vermífugos mais complexos, tá bom? Bom, aconteceu um caso há, sei lá, vamos contar aqui, dez anos atrás, quando eu tava na faculdade, que eu tinha uma cadela, na verdade a gente tem até hoje essa cadela, mas ela mora com a minha mãe, e ela era uma mestiça de pitbull com vira-latinha, né? E eu estagiava na época no hospital veterinário, e ia e vinha, né? De jaleco, tênis, roupa e etc. E toda vez que eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era brincar com elas, porque elas ficavam na garagem da frente, né? Esperando a gente chegar. E rolava no chão, enfim, tava vazia e acontecia. Só que, nessa época, eu tinha pouco tempo de faculdade ainda, eu não entendi a importância da prevenção, nem era tão enfatizado isso assim na faculdade, a gente estuda muito mais doença do que preventivo na faculdade. e acontece que eu deixava me levar por ideias como ela não sai de casa, então eu não preciso vacinar. Tuto, esse é o maior erro que tem na face da Terra, porque a gente tá lidando aqui com problemas microscópicos. Nós estamos lidando aqui com vírus e com bactérias. E isso a gente leva na roupa pra qualquer lugar. E foi isso que aconteceu. Eu trouxe o vírus da parvovirose pra dentro da minha casa e a minha cadela se contaminou. A Aruxa tinha uns 3 anos, eu acho. Por aí. Ela não era nenhuma criança, mas ela também não era nenhum idoso. Ela era uma cadela adulta já, forte, né? Ao meu ver era forte, eu não fazia quase nada de preventivo nela. E ela não era vacinada. Então, ela se contaminou. Foi uma semana, assim, de barra pesada pra gente. A minha sorte é que, como eu já estagiava, eu já sabia funcionar a veia. Então, eu fiz todo o tratamento dela em casa. Colocava no soro todo dia. Mas só de ver a bichinha ali, canulada, com cateter, que eu tinha que trocar a cada 3 dias e ela sofria. Enfim. Foi horrível. Eu quase perdi a Aruxa. Graças a Deus, eu tinha o suporte dos meus professores. Então, eu evitei um gasto financeiro maior, que eu tive gastos com medicamentos, eu precisei comprar. E os gastos de tempo, de paciência, de tudo. Por quê? Porque eu precisava recuperar ela. Foi culpa minha. Foi culpa minha não me antecipar a ela ser contaminada, ela não era vacinada. Foi culpa minha não ter a higienização adequada antes de ir falar com ela, de trocar de roupa, tomar um banho. Tudo, tudo que eu fiz, foi de forma errada e ela acabou entrando nesse quadro. Então, tutor, a vacina, ela não é um acessório de brinde ali pro animalzinho. Como eu contei no início desse vídeo, antigamente as doenças eram muito mais frequentes, virais e bacterianas, por conta da falta de orientação do tutor, do que hoje. Então, hoje os tutores já chegam no consultório com seu filhotinho, com a carteira lá na mão. Geralmente essas carteiras já estão lindas, maravilhosas, todas completas. Isso aí é 10 mil pontos à frente de tudo que a gente tinha antigamente. Mas, infelizmente, quando acontece os tutores terem descaso com relação à vacina. Então, as vacinas, elas são obrigatórias, principalmente a antirrábica, porque ela é uma zoonosa. E a polivalente, as múltiplas virais, elas são obrigatórias porque é uma questão de saúde pública. Um animal que se contamina, ele libera o vírus no ambiente pra contaminar muitos outros animais do bairro, da cidade como um todo. Então, por que a gente toma vacina? Por que o governo libera a vacina pras nossas crianças? Só porque ele quer dar? Só porque ele é bonzinho? Não! Ele tá organizando uma medida de saúde pública pra que a população sobreviva. Há décadas atrás, os nossos parentes, eles não tinham esse tempo de vida longo que nós temos hoje. Eles padeciam de doenças ridículas como essa, cólera, por exemplo. Coisas que se contaminavam ridiculamente. Saram! Então, a vacina, ela é uma medida de proteção pra você, pra mim, pras crianças, pros animais. Então, ela deve ser feita, tá bom? Então, não esperar acontecer pra vacinar. Segunda situação, tem tutor que não vacina porque o animal não sai de casa. Eu acabei de contar um exemplo. A Aruxa não saía de casa, eu não levava ela pra passear porque eu tinha um quintal enorme e elas brincavam por lá, tinha uma outra cadela lá, que era a mãe dela. Então, elas se entendiam muito bem, elas tinham os níveis de estresse totalmente controlados ali. Mas eu trouxe pra dentro de casa. Então, eu acabei de dar um exemplo, uma justificativa pra você poder vacinar o seu animal. Outro erro, tutor, é a questão da economia na hora da vacina. Tem tutor que vai muito pelo preço, tá? Ah, Thaís, eu vacino meu animal, eu faço a da campanha. Tutor, o governo só dá a vacina antirrábica. É obrigatória? É, mas é só uma das obrigatórias. Ele precisa desse complemento polivalente de outros tipos de doenças virais e bacterianas. Não adianta só fazer antirrábica porque ele só vai ser protegido contra a raiva. E só e pronto e acabou, tá bom? Então, não conte com as vacinas do governo. Existem marcas, tem tutores que conhecem as vacinas assim. Ah, ela é importada, ela é boa. Ah, ela é nacional, ela não é boa. Não é bem assim, tá? Mas, de fato, existem vacinas que têm um suporte melhor, maior, quando são feitas fora do Brasil. Tá bom? Então, a gente tem uns laboratórios aí muito legais, que oferecem um suporte muito bom. Inclusive, com garantia pro seu animal adoecer depois que eles são vacinados. Então, é importante que você escolha bem o laboratório que vai ser utilizado pro seu animalzinho. O barato, muitas das vezes, sai caro, tá? Então, Thaís, e como é que a gente vai fazer as vacinas desses animais? Bom, tutores, eu vou falar o protocolo básico aqui de um filhote, que aí você pode se organizar. Nasceu, tutor, a gente faz a primeira dose da polivalente, tá bom? Normalmente, ali pelos 45 dias, a gente já tá fazendo essa primeira dose. Se o animal estiver saudável, tá bom? Então, fez a primeira dose, você vai contar 21 dias de calendário e vai fazer o reforço da segunda dose. Pra quê? Pra que ele tenha um... O organismo dele se adapte mais fortemente àquela próxima dose. E isso vai acontecer 21 dias depois de novo. Então, depois de 21 dias da segunda dose, você vai fazer a terceira dose. Então, essas três doses, elas fazem um mecanismo ali dentro do organismo do animal pra que ele se adapte e aprenda a se proteger contra aqueles organismos que a gente tá injetando de forma química, tá? Pro filhote, é isso que acontece. Pro animalzinho que tem algum tipo de sensibilidade, tá manifestando alergia desde cedo, é melhor não vacinar, tá? Tu tô só uma observação aqui rapidinho. Bom, terminou essa tríade, tem veterinário que gosta de fazer a quarta dose, tem veterinário que não acha necessária a quarta dose. Eu não utilizo a quarta dose, tá bom? Terminou essa aqui, daqui 21 dias a gente faz a antirrábica. Ou, se você quiser e aguentar o choro, pode fazer no mesmo dia da última dose da polivalente. Então, quando for fazer a última dose, depois daqueles 21 dias da múltipla, aí você faz a antirrábica junto, uma furada de cada lado do bumbum. Não tem problema nenhum, depende da sensibilidade do animal, ele pode ter vir a reação ou pode não ter reação. Pros gatinhos, a gente normalmente vai fazer as vacinas. Elas têm a tríplice, a quádrupla e a quíntupla. Eu utilizo somente a quíntupla, que é a vacina mais moderna que tem no mercado, ela é mais completinha e evita mais furadas. Então, o gatinho, a gente precisa fazer um testezinho antes de aplicar as vacinas, pra ver se ele é positivo ou negativo pra FIV e Félvica, tá? Isso no consultório, o veterinário vai fazer pra você. Vacinou, fez o teste, deu negativo, aplica a vacina. Terminou, daqui 21 dias volta, faz a segunda dose, pronto, acabou. Na segunda dose, a gente vai fazer a antirrábica do gatinho. Ou faz no mesmo dia da segunda dose, ou 21 dias depois você faz a dose da antirrábica. Então, tanto pra cão quanto pra gato é muito importante a gente fazer antirrábica, são obrigatórios. Tudo bem? Então, doutor, basicamente são esses os protocolos vacinais obrigatórios que a gente tem no nosso animalzinho. E, assim, a gente tá falando de prevenção e a prevenção que eu falei até agora, eu acredito que você já deva ter escutado em algum lugar, né? Prevenção contra a ectoparasita, pra não ele não pegar punga e carrapato, é importante, é. A prevenção contra a verminose é o que a gente sempre tá observando, tá ouvindo. Não, doutor, ele já veio vermifugado. E as vacinas, né? A gente escuta já há bastante tempo, já tem essa orientação aí há bastante tempo. Hoje em dia, não morrem mais tanto animais com doenças virais e bacterianas. Mas a questão alimentar, doutor, como é que fica? Você não acha que isso aqui também é parte de prevenção? A saúde começa pela boca. É uma frase que a gente ouve da nossa avó, da nossa mãe, da nossa nutricionista, do nosso médico. Porque é exatamente isso, a gente é o que a gente come. E assim vai funcionar pros nossos animais. Infelizmente, tem alguns doutores que acabam se atropelando por questões alimentares. Seja por conta de costumes, né? A mãe tinha um cachorro em casa e tu cresceu vendo ele ser alimentado daquela forma. Aí funcionava, dava tudo certo. Mas só 10, 15 anos atrás era uma realidade. Hoje é outra. E acontece que alguns doutores chegam pra escolher a ração do animalzinho e vão. Escolher pelo pacote mais bonito, vão escolher pelo preço melhor, vão escolher se vende no quilo ou não, porque é mais fácil pra ele comprar uma vez por semana aquele tanto de ração. Doutor, essa realidade é complicada. Primeiro, tem milhares de biscoitos aí no mercado que prometem que são light, que são diets, que tem pouco glúten, que tem pouco açúcar e não sei o que, e as embalagens são belíssimas. Mas se você for olhar lá atrás, na composição, os nutrientes e etc, se você ficar comendo só aquele biscoito ali, não vai adiantar de nada não. Era melhor tu estar comendo biscoito recheado. Então isso acontece também com a alimentação dos nossos animais. A gente vai pelo pacote mais bonito, mas quando a gente vai olhar o que tem dentro daquele pacote, ou tem muito conservante, muito corante, tem transgênico, tem muita coisa aí que pode dar problema pro animal, ou a gente tem deficiência de alguns componentes, então às vezes tá faltando minerais, às vezes tá faltando vitaminas, que são fundamentais pra alimentação daquele animal. E aí o doutor pega o animal roendo tinta de parede, comendo fezes de outro animal. E esses distúrbios de comportamento às vezes são por uma má alimentação. A alimentação faz parte da prevenção. Se ele não comer bem, ele não vai ter uma saúde de touro pra poder aguentar todas as provações que ele vai ter na vida dele. Então vamos lá. Escolhas de rações. A gente tem que pensar com muito carinho. Já pensou você comprar um alimento que você vai comer e tá ali? Vamos pensar numa gôndola de padaria que tem aquele salgado bonito, brilhoso, vistoso ali. Aí na semana seguinte você vai lá e aquele salgado tá no mesmo lugar. E na outra semana você vai lá e aquele salgado tá no mesmo lugar. Provavelmente você não vai querer comer aquele salgado, porque ele já tá velho, ele já pode tá, sei lá, passado do tempo. Enfim. É assim que acontece com as rações que a gente compra no quilo. Eles geralmente estão expostos ali há muito tempo. Então aquelas sacas que a gente abre a tampa, fecha a tampa, abre a tampa. Às vezes nem tem tampa, às vezes tá aberto ali. Ou mesmo as que estão dentro de dispensas. Elas perdem a qualidade quando elas são abertas do saco. Existe uma tecnologia pra conservar as rações mais crocantes, com sabor, com a pureza que elas precisam ter. E livre de contaminação, quando elas estão no pacotinho. Então, comprar ração aberta do toro, esquece, tá? Tire na sua vida. Você já tá dando um alimento industrial pra esse animal. Pelo menos dê algo de qualidade, tá bom? Comprar ração pelo pacote, também não. Vamos aprender a olhar composição. Vamos ver o que pode e o que não pode pra aquele animalzinho, perfeito? E o que mais que pode acontecer? A gente pode ter aquele tutor que acaba tendo um monte de animalzinho dentro de casa. Então, adotei um hoje. Aquele é lindo, comprei um amanhã. E eu ganhei esse aqui. E por aí vai. Eu tenho um conhecido que ele tem uma casa de praia que ele tem, eu acho, que são oito animais de grande porte. Eu sei que tem fila boiadeiro, tem um casal de fila boiadeiro, tem um dogo alemão, tem um husky siberiano, tem pastor. E eu acho que tem fila brasileira também. Enfim, são ao todo, vai estar chegando agora um filhote pra ele. Então, vão ser nove animais ao todo. Doutor, um cachorro de grande porte é um cachorro que come bastante. Você não vai esperar que uma saca de ração dure ali 30 dias certo. Pode ser que acabe antes. Quando você tem vários animais de grande porte, você tem várias pessoas adultas na sua casa pra você sustentar. E eles não vão trabalhar pra pagar o alimento nunca. Então, ter muitos animais em casa também atrapalha esse controle na hora da alimentação. E aí o doutor quer baratear aqui pra poder alimentar todo mundo. Só que quando a gente barateia aqui, a gente acaba atrapalhando todo o sistema saudável desse animal. Então, é muito melhor você ter menos animais e oferecer um alimento de qualidade do que você ter muitos animais e tá oferecendo alimento de baixa qualidade. Doutor, se você não tem a possibilidade de diminuir a quantidade de animais, faça um esforcinho, tá bom? Melhor a qualidade de alimento. Porque se você não gastar com a comida, você vai gastar com o remédio. Isso aí é algo que a gente ouve também pra vida toda. Se você não comer bem aqui, você vai ficar doente ali. Então, a alimentação, ela vai ajudar o seu animalzinho a se manter estável. E quando a gente está falando de rações, a gente divide em três grandes categorias, tá? Linhas Standard, Premium e Super Premium. As linhas Standard, doutor, elas são linhas que são comparadas ali a um fast food. É uma alimentação muito gostosa, é uma alimentação que até enche a barriga, mas nutricionalmente aquilo é uma desgraça. Se você ficar comendo, sei lá, McDonald's, Bobbi's, etc, fast foods em geral, do resto da vida, todos os dias da sua vida, sem opções de troca, você vai adquirir sobrepeso, você vai adquirir diabetes, você vai infartar, você vai ter milhares de problemas relacionados à sua saúde. Então, as linhas Standard são isso. São aquelas rações que a gente compra no supermercado, são aquelas rações que a gente compra ali aberta no pet shop, no saco aberto. Então, não é legal oferecer, tá? Por mais que o animal aceite só comer aquilo ali, que eu já ouvi isso dentro de computório, ah, doutora, ele come essa aqui que é uma beleza. Eu troquei pra essa aí que a senhora falou que é mais cara, que não sei o quê, mas ele não quis nem dar moral pra ela, não gostou. Mas, a gente não faz uma adaptação de uma comida gostosa pra uma comida saudável, assim, você tá comendo McDonald's de a vida toda, você vai ter que entrar em dieta e vai começar a comer brócolis, frango fritinho ali no alho e óleo. É uma comida diferente, uma comida que tem menos sabor, porque tem menos sal, tem menos conservante, tem menos palatabilizante. Então, é um ajuste de paladar. O animal precisa aprender, porque se ele não comer bem, ele vai ficar doente. Então, tem que haver esse a mais aí, esse comprometimento do Tuto. Quando a gente tá falando de linhas premium, a gente tá falando do feijão e arroz do brasileiro. Feijão e arroz do brasileiro, Tuto, é aquela situação assim, eu como, eu sobrevivo, mas eu sobrevivo, eu não tenho tudo que eu preciso. E aí, a gente acaba querendo complementar com uma carnezinha, com um negocinho na alimentação do animal, pra ficar mais gostosa, pra ficar mais saborosa. Mas isso aí tá tudo muito desbalanceado, você não sabe quais são as vitaminas, os minerais que esse animal vai precisar. Então, precisa ter um cuidado a mais com essa alimentação, tá bom? Então, a linha premium, Tuto, ela já se encontra ali no pet shopping. Ela tem sacas, pacoteiras muito bonitas, atrativas, que prometem muitas coisas. Mas se você for olhar a composição, também a gente tem um alimento aí que não dá muito jeito pro animal, tá bom? Então, elas também são muito ricas em sais e palatabilizantes pra deixar o alimento mais saboroso. E isso, com o passar do tempo, pode ser um transtorno pro animal, sim, tá bom? E a última linha que é recomendável pra esses animais é a linha super premium. Então, a linha super premium, Tuto, ela é uma linha completa, balanceada, como se fosse uma dieta organizada por um nutricionista. Ela tem tudo o que ele precisa pra viver, tudo balanceado no peso, por porte, por idade, por atividade física, tá tudo calculadinho, bonitinho, só pra você oferecer. E elas estão armazenadas de uma forma adequada, alguma das sacas tem um lacre pra não ficar perdendo cheiro, sabor, enfim, pra ser mais atrativa pra esse animalzinho. Então, se o seu animalzinho come ração, faça uma linha super premium. Se o animalzinho come alimentação natural, AN, procure um nutricionista, tá bom? É importante. Agora, se o animalzinho tem uma condição alérgica e você suspeita da questão alimentar, teste uma linha diferente, uma linha dermo-especial. Elas são linhas super premium, mas elas são direcionadas pra animais que têm sensibilidade na pele. Então, tem enriquecimento com ômega 3, ômega 6, por exemplo, vitamina A, vitamina E, zinco, biotina. Todos esses são componentes que ajudam a cicatrização da pele com uma certa velocidade e trazem um conforto melhor pra esse animal. Então, você pode estar utilizando linha super premium e linha dermo-especial. Linhas hipopor-alergênicas, eu tenho um outro vídeo que fala direitinho sobre esse assunto pra você, tá? Então, basicamente, é isso que a gente tem de alimentação do nosso animal. E se a gente não fizer as linhas corretas, você vai cair no erro do tutor, que tem muitos animais e acaba escolhendo mais barato pra poder ter muitos. Ele vai ter problemas de saúde em algum momento ou outro. Ele vai ter problemas com a questão do preço que ele vai pagar pra recuperar esse animal. Se ele tá querendo economizar com a comida, ele vai gastar com o medicamento, como eu falei no início desse bloco, tá bom? Bom, tutor, o que mais que a gente tem de problemática com relação aos erros dos tutores? Quando a gente tá falando do animalzinho alérgico, a gente tem que ter uma rotina diferenciada. E eu sou muito enfática com a questão dessa rotina, porque se ela não existir, o seu trabalho todo vai por água abaixo. Por mais que você tenha acabado de sair de um tratamento maravilhoso, ele tá novinho em folha, já gastou tudo e mais um pouco, se não tiver esse comprometimento, essa rotina diferenciada vai voltar tudo de novo. Então, tem tutor que acha que terminou o processo, não precisa mais fazer nada. Ah, doutora, ele tá muito bem. Eu não fiz mais nada. Só que daqui 3, 4 meses a pessoa te liga e fala, doutora, voltou tudo novamente. Aí a gente vai e pergunta, né? E aí, o que você tem feito pelo seu animalzinho pra controlar? Ah, não fiz mais nada, ele ficou muito bem depois do tratamento. A mudança de rotina, tutor, ela faz parte e ela ainda é deixada de lado pela maioria dos tutores. Inspeção diária. Inspeção diária, Thais, sim, você precisa avaliar esse animalzinho todos os dias, até ele partir dessa pra melhor. Por quê? Porque todos os dias a pele dele pode te dar um sinal de que tem alguma coisa errada. Então, o tutor, terminar um tratamento e esquecer de fazer inspeção diária, é um erro, é um erro comum, é um erro que acontece. E muitas das vezes é por falta de orientação, sim. Ele não sabe que ele precisa fazer esse pós-tratamento depois que ele termina tudo. Tá bom? O que mais? Ah, eu não tenho o produto que eu utilizava no pós-tratamento dele, e aí eu voltei a levar ele pro banho e tosse e fazer os banhos com cosmética pet. Doutor, é um erro utilização de cosmética pet pra animais que tem alergia ou sensibilidade. Tá bom? É um erro que acaba acontecendo por negligência do tutor. Deixar o shampoo que ele tem que usar acabar, não pode acontecer isso. Se um filho, uma criança de uma pessoa, tivesse um problema de atopia, sei lá, um problema muito sério de pele, eu acredito que essa pessoa não ia deixar nunca faltar o produto daquela criança. Então, por que que o tutor vai fazer isso com a criança de quatro patas dele? Não pode acontecer. Então, terminou, tá chegando no final do produto, tem que comprar um produto novo, porque se ele entrar na cosmética pet, você vai ver problemas acontecerem, como eu já vi acontecer. Tá bom? Um único banho manifesta um quadro inflamatório tudo, tá? E aconteceu recentemente de uma doutora minha, que ela tem uma espírita alemã, também muito alérgica, já sofre há seis anos aí em processos de organização da pele. Hoje a gente está controlada, graças a Deus, mas ela teve um episódio de viajar no mês passado e acabou deixando a cadelinha com a cunhada. Enfim, resumindo a história, a cunhada não fez todos os cuidados preventivos da cadela durante 15 dias. E eu não estou falando só de prevenção contra a ectoparasita, verminose e alimentação dela, e vacinas, né? Eu estou falando do que a gente tem que fazer todos os dias. Então, a gente tem que limpar a pata todo dia, tem que hidratar essa pele todo dia, não pode levar para tomar banho de cosmética pet, não pode ficar dando porcaria para o animal comer. Tem uma rotina diferente. E ela fez ao contrário de tudo que a cadela podia fazer. Resumindo, ela pipocou inteira. Feridas abertas que supuravam pus, coceira intensa, a cadela não queria mais comer, e a situação foi ficando cada vez mais crítica. Tudo por quê? Porque não houve esse cuidado. Então, ela estava estável. O que aconteceu para ela entrar em crise? Não foi feito preventivo. Tá bom, Tutu? Bom, o caso dessa mocinha, ele é um que acontece com uma frequência bem grande. Eu tenho um outro caso de uma doutora que tem um animalzinho sem raça definida. Eu falei do Miss Pits agora porque todo mundo imagina que só quem tem raça tem alergia. Não, o Violatinha também tem. E essa cadelinha, ela tem dermatite elástica picada de ectoparasitas. E ela, por duas vezes, caiu no erro de deixar o preventivo dela sem ser feito. A primeira vez a gente recuperou, ela ficou bem, tivemos o diagnóstico. Meses depois, ela voltou, me contou que o preventivo tinha sido parado de ser feito, e a cadela voltou. Fizemos novamente a correção. Pela terceira vez, quando a gente foi corrigir, ela não ficou mais estável só com a prevenção contra a ectoparasita. Ela começou a manifestar outros tipos de alergia. O organismo dela entrou em crises de inflamação tão grande que eu acredito que ele tenha mudado a organização natural que ele já tinha. Então, Tutu, quando a gente não previne o animal, a gente pode intensificar os graus de alergia futuramente. Quanto mais velho o animal fica, mais fraco o sistema imunológico dele vai ficando, é natural, é fisiológico. Então, isso não pode acontecer, tá bom? Bom, o que a gente precisa estar utilizando para criar essa nova rotina desse animalzinho? O que a gente faz diariamente que vai mudar a vida do alérgico? Tutu, quem tem animalzinho precisa de criar uma organização, um planejamento. Faz no calendário mesmo. Coloca lá. Se eu for sair para passear, eu tenho que limpar a pata quando eu volto. Se meu animal tem dobrinha, eu tenho que higienizar as dobras todos os dias. Se meu animal tem uma pele muito sensível, talvez atópica, eu não sei, ele tem que ser hidratado todos os dias. Se meu animalzinho, toda vez que volta do banho e tosa, ele tem um processo, ele não pode utilizar a Cosmética Pet. Então, ele tem que ter o produto diferenciado dele. Se meu animalzinho tem otite de repetição, já não é a primeira, né? A segunda, a terceira episódio de otite que ele tem, ele tem que ter uma higienização adequada desse ouvido. E isso aqui a gente faz diariamente ou semanalmente. Se ele vai limpar o ouvido e vai tomar banho, pelo menos semanal, tá? Se o animalzinho tem uma pele mais sensível, hidratação, pelo menos duas a três vezes por semana. Se meu animalzinho tem dobrinha, a gente vai limpar essas dobras todos os dias. Se meu animalzinho sai pra passear todos os dias, deve sair, vai limpar sempre pós-passeio a patinha desse animal. A gente tem lencinho de bebê que não tem álcool. A gente tem lencinhos antibacterianos que podem ser manipulados em farmácia de manipulação. Já vende até pronto, já passa lá e compra. Tem muitos meios de você estar higienizando pata e dobrinha. A hidratação que você vai utilizar pra pele, você pode hidratar a pata, você pode hidratar a dobrinha dele também. Então aqui, ó, já dá pra utilizar pras tuas coisas. Se o animalzinho tem sensibilidade ao produto que toma banho, não insista na cosmética pet. Compre um produto, um shampoo diferenciado pra ele. Se o animalzinho tem otite de repetição, essa higienização tem que ser frequente naquele período. Se é de 7 em 7 dias, faça de 7 em 7 dias. Faça em casa mesmo. Tenho vídeo falando sobre técnicas de higienização de ouvido. E o que a gente utiliza, que tipos de base. Geralmente você procura bases hidratantes associadas a seraminolíticos. Porque bases ácidas pro ouvido podem levar a manifestação de otite. Tá bom? Bases ácidas exigem só o seu tratamento. Então, doutor, tudo isso faz parte da organização de uma nova rotina. Eu falei de higienização aqui. Mas tudo que a gente falou até aqui faz parte do preventivo pra essa nova rotina. Então, todos os pétodos de prevenção devem ser adaptados nesse novo ano que você vai iniciar nos cuidados do seu animalzinho. Bom, quando a gente tá falando do alérgico, a gente também tem um processo que parece banal, mas ele não é. Que é a socialização desse animalzinho. Então, a gente tem animais, doutores, que surtam dentro de casa. A minha uma. Ela cavou buraco na parede. Ela arrebentou porta. Ela tava fazendo buraco embaixo da minha escada. Tudo isso porque ela não socializava nem com pessoas, nem saía de casa, nem com criança, nem com outros animais, nem com nada. Ela foi criada literalmente que nem um bicho. Então, quando ela veio pra minha casa, ela foi adotada, a gente mudou esse comportamento dela através dessa mudança de hábitos. Graças a Deus, ela não é alérgica, mas ela precisa desses cuidados também. Então, a gente começou a rotina de passeios. E o primeiro erro do tutor, que quer criar uma desculpa, quer me dar uma desculpa em consultório, é dizer que não tem tempo pra passear com o seu animal. Tutor, não existe isso de não ter tempo. Tempo é uma questão de organização. Ninguém trabalha 24 horas por dia. Ou mesmo quem trabalha, dá pra tirar 5 minutos que seja pra colocar uma poleirinha no animal e ir lá embaixo. Ou pra jogar uma bola com ele na garagem. Ou pra brincar num joguinho de tabuleiro. Ou pra estimular uma brincadeira de alguma forma. Colocar uma peninha na pontinha de um pauzinho e brincar com um gatinho dentro de casa. É, pros felinos dá pra fazer o enriquecimento ambiental, colocar prateleiras, colocar toquinhas. Pro animal, você pode organizar um espaço pra ele com todos os brinquedos, com todas as coisas à vista dele. E os passeios, doutor, o animal ele surta dentro de casa. Mental e também por conta da falta de gasto energético. Eles não podem ter esse tipo de prisão. O que é instintivo do animal, cheirar, cavar, mordiscar, ruer, é instintivo. Você não consegue eliminar isso, tá bom? Faz parte da fisiologia do felino e do canino também. Eu ainda escuto, doutor, não só por falta de tempo. Eu escuto que o doutor tem medo dele se contaminar na rua. De tudo que a gente já falou até aqui. Se o seu animal se contaminar na rua, eu acredito que algo tenha sido feito de forma errada. Porque não tem como. A gente faz os métodos preventivos pra subir um muro suficiente pra esse animal não ter riscos nenhum. Na rua, dentro de casa, no banho todo, seja lá onde ele for. Então, o medo dele se contaminar, ele se espelha na falta de preventivo desse animal. Na falta de organização desse doutor. Por quê? Se o animal não tem os métodos dele, é porque o doutor não tá fazendo. Ele depende totalmente dessa pessoa. Então, não existe essa desculpa também. De eu tenho medo dele se contaminar com algo na rua. Ele já ficou doente uma vez e eu não quero se contaminar novamente. Mas, se ele não socializar, ele vai desenvolver outros problemas. Distúrbios de comportamento, por exemplo. O que mais? Excluir o vínculo do animal com pessoas e outros animais. A minha era assim. Toda vez que chegava a visita lá em casa, na outra casa que a gente morava, trancavam ela num quarto e só depois que as visitas iam embora, ela começava a sair do quarto pra ficar com as pessoas na casa. Doutor, se você quer organizar a socialização do seu animal, você não pode excluir ele do convívio das pessoas. Porque ele vai correlacionar que ele é uma ameaça pras pessoas, então que ele pode fazer o que ele quiser com as pessoas. Aí ele sim vai latir, ele sim vai rosnar, ele sim pode morder. Então, você tem que criar isso, se puder, desde filhote, maravilhoso, mais fácil. Se o animal já é adulto, é um pouco mais difícil, idoso também, mas é possível. A minha tá fazendo sete anos esse ano e ela brinca hoje com crianças, adultos, idosos, fica solta no meio de pessoas, sai pra passear todos os dias, não me causa problema nenhum. Eu levei 60 dias pra deixar a Lala sim. Então, é totalmente possível, não tem desculpas pra isso. E esse erro, doutor, ele vai acabar te trazendo problemas lá pra frente, perfeito? O que você pode estar utilizando pra começar a mudar a rotina desse animal? Doutor, primeiro você tem que dessensibilizar esse bichinho. Como é que é isso, Thais? Seria um animal agressivo? Procure horários mais tranquilos do dia. É assim que eu fazia com a Lala. Eu ia passear com ela às 5h30 da manhã e 9h da noite, que aqui no meu bairro é os horários que não tem ninguém na rua. Thais, eu não tenho esse horário, não sei o que, nem eu tinha, doutor. Eu tenho uma filha de 1 ano e 9 meses, eu trabalho o dia todo dentro de consultório, eu chego na minha casa e eu ainda tenho que trabalhar no online. Então, eu fiz um horário. Sim, custou um pouco mais de cansaço meu, um pouco mais de paciência, sim. Mas eu cheguei no resultado que eu queria, eu tive comprometimento e consistência no meu projeto. Então, totalmente possível você fazer, tá? Escolha horários mais tranquilos se seu animal tem esse comportamento de ansiedade, de agressividade. E com o tempo, você vai conseguindo trazer ele pra horários, mais movimentação, ou até mesmo receber pessoas em casa e não trancafiar mais o animal dentro de um cômodo, porque ele vai incomodar as visitas. Não, você vai começar a colocar ele perto das pessoas. E estimule o bom comportamento. Fez coisa certa? Petisco? Frutinha? Um negocinho ali pra agradar? Um carinho? Um afago de positividade? Fez coisa ruim? Repreenda. Não estimule. Rosnou pra uma pessoa? Ah não, tadinho do bichinho. Não, isso não pode acontecer. Ele vai correlacionar com aquilo, sendo você permitindo que ele possa fazer aquilo com aquela pessoa, tá bom? É exatamente como uma criança. Se uma criança começa a fazer tolice e você não repreender, ela sabe que na próxima vez que ela fizer, ela tá liberada pra fazer. Então, os animais são assim, literalmente que nem crianças, tá bom? E basicamente é isso, doutor. Interaja esse animal aos poucos. Paciência, tá? Comece com passeios, com horários mais tranquilos. Estimule o vínculo com pessoas dentro da sua casa. Sempre com cuidado, sempre com atenção, com carinho. Mas, dê atividades pra esse animal. Se você não tiver esse tipo de atividade, o seu animalzinho, provavelmente ele pode vir a manifestar um distúrbio de comportamento. E aí você vai ter umas dores de cabeça aí do outro lado. Bom, doutor. Esse conteúdo, ele foi um pouquinho extenso, mas tem muito mais coisa pra ser falada sobre a questão da prevenção do animal alérgico. Tem muito mais coisa pra ser falada sobre erros que tutores acabam cometendo por falta de orientação, por falta de comprometimento mesmo. Eu não sei bem qual é a realidade que você vive. Mas seria muito mais prático se a gente tivesse tudo isso num lugar só. Não é mesmo? Então, imagina só um livro que você possa ter todo esse material aí. Não seria maravilhoso? Então, é exatamente esse trabalho que eu faço. Eu tenho o Viva Bem Pet. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar. É um curso online onde eu coloco todas as situações de prevenção pro animalzinho alérgico. Pra que o doutor aprenda a controlar a alergia e evite os tratamentos recorrentes. E esse conteúdo que eu falei agora é só uma parte de tudo que você precisa saber pra esse animalzinho estar controlado. Pra esse animalzinho ter qualidade de vida de verdade. Ele também tem vídeo-aulas, tem materiais em PDF com orientações de produtos que você pode estar utilizando. Pra cada um desses pilares que a gente conversou aqui. Tudo isso vai ajudar muito o tutor a conseguir ter um norte. É muito mais fácil a gente trilhar uma estrada quando ela tem placas do que trilhar uma estrada que não tem orientação nenhuma. Ainda tem o guarda de trânsito e a tia Thaís aqui pra estar orientando. Perfeito? Bom, doutor, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Ele traz pra você uma visualização externa. Será que eu faço isso? Será que eu estava fazendo esse tipo de atitude com o meu animal? Será que eu não posso mudar? E tudo isso que eu falei, doutor, ele acaba levando o seu animalzinho a um processo de inflamação da pele mais dia ou menos dia. Por quê? Se houver brechas nesses muros de proteção, em algum momento esse animalzinho vai manifestar um quadro, algum problema. E a primeira coisa que o doutor tende a fazer quando esse animalzinho entra em crise e a crise começa a incomodar ele, é ir lá naquela receitinha que deu efeito da última vez e utilizar novamente todo o tratamento. E geralmente naqueles tratamentos a gente tem uso de corticoides, a gente tem uso de antifúndicos, a gente tem uso de antibióticos. Só que esses produtos, de forma contínua, sendo receitados ou não por veterinário, eles vão trazer prejuízo pra vida do seu animal. E esse vai ser o conteúdo do nosso próximo vídeo. Como é que a gente faz pra não utilizar medicações de uso contínuo e trazer de verdade qualidade de vida pra esses peludos.